Aparecida no Jardim Nova Conquista, extremo da Zona Leste, faz parte da rotina da Dona Edileuza. Na ladeira onde ela mora, até carro passa apertado. Depois de trabalhar a madrugada toda como camareira, ela ainda leva a filha à escola. Até o ano passado, a Fernanda, de 10 anos, ia de van com o transporte escolar gratuito, o tag da Prefeitura. Mas sem explicações, foi cortada do programa este ano. Enquanto tinha transporte escolar, o trajeto era rápido, cerca de 100 metros da casa dela até esse ponto, onde ela pegava a van. Agora, sem o transporte escolar, elas seguem todo dia o trajeto a pé até a escola. Nós vamos acompanhar. Vamos lá? O caminho que elas percorrem até a escola é de 2,1 km. Isso é mais do que o mínimo exigido pela Prefeitura para o aluno ter direito ao transporte escolar. Elas têm que descer um morro e subir outro. A Fernanda já teve que ir para a escola, que faz chuva? Sim, e também não soa, eu fico com muita dor de cabeça. Também enfrentam avenidas com trânsito pesado. A faixa de segurança está praticamente apagada. Difícil a pessoa saber o lugar certo para atravessar, né? E calçadas e terrenos cheios de mar. Até chegar à escola da Fernanda, foram 40 minutos de caminhada. Era uma vez pequenino, queimado, ladeira, atravessar a avenida, parol queimado. Barreiras como essas também são um problema para a Sabrina, moradora do Recanto Verde do Sol, outro bairro cheio de morros no extremo leste da capital. A presença de barreiras naturais é outra regra que habilita as crianças ao TEC, segundo as regras da Secretaria de Educação. A pé não tem condições, por causa do morro, que é muita ladeira. Sem o benefício, ela teve que pagar um motorista para levar a filha à escola. Para a Sabrina, a prefeitura não leva em conta a geografia da região. E o GPS não ajuda. A escola onde estuda a filha da Sabrina fica a menos de um quilômetro da casa delas, mas olha a dificuldade para chegar. Para dar uma ideia, a gente colocou aqui no aplicativo, como se estivesse indo de carro, ele vai mandar a gente virar à próxima esquerda, como se fosse uma rua. Vamos dar uma olhada aqui, para ver que rua é essa? Na verdade, olha só, é um barranco, impossível descer isso de carro. E mesmo a pé, muito arriscado, né? Para chegar com segurança, a escola da filha da Sabrina só de carro ou van. Aí o trajeto supera dois quilômetros. E a gente quer o quê? O conforto dos nossos filhos, que é o direito que eles têm, que é o TEG. Em um grupo mais, 80 mães na região de São Mateus trocam mensagens. Entre elas está a Edna. O caso dela chama mais atenção ainda. Os três filhos estudam na mesma escola, mas só dois conseguiram o TEG. Eu fui na escola, ele falou assim, que foi recusado, que eu não tinha direito à perua. Aí eu falei, mas eu tenho três filhos na mesma escola, e dois está indo, e um porque o outro não conseguiu. Aí ele falou assim, que não, porque tinha que ir na escola, eu fui. A mesma coisa, falou que é com eles lá, que tem que resolver. Autoristas de vans escolares da região dizem que não entendem os critérios da prefeitura para definir se um aluno tem direito ao TEG ou não. A rua não existe, não existe. É buraco. A rua não existe.